Depois de muito tempo trabalhando, eu consegui acabar esse navio gigante E agora eu posso salvar o mundo pokémon dessa destruição que vai ser Só depende de mim e de você, mano, equipe Está preparado? A gente tem que salvar esse mundo pokémon Então a gente vai precisar colocar um pokémon, dois pokémons de cada tipo Aqui dentro dessa, não sei, barca, navio, arca, não sei, meu Então, a partir de hoje a gente vai ter que fazer tudo isso sozinho, mano, equipe Colocar dois pokémons de cada nessa arca Está preparado? Bom, você é um pokémon macho, então a gente precisa achar uma magic mulher para você Porque não pode acabar o mundo do pokémon, entendeu? Então, meu, vamos comigo, magic, vamos comigo A gente tem que começar a... sei lá, meu, sei lá Não mata ele, não mata ele, não mata ele, magic Isso, boa O mundo do pokémon já está acabando Ainda mais se matar os pokémons, aí vai acabar com tudo de uma vez, meu Aí vai acabar com tudo de uma vez Vamos, magic, vamos, vamos, vamos Vamos subir lá para cima Vamos subir lá para cima Bom, eu tenho aqui no meu quarto, meu Eu tenho aqui no meu quarto, ó Aqui vai ser o lugar onde vão ficar todos os pokémons quando o mundo estiver acabando A gente tem muito pouco tempo, magic Então vamos, meu, vamos, 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 vamos Aqui, mano É uma missão difícil Cadê o meu quarto? Ai, meu Deus do céu Beleza, deixa eu ver aqui Se eu tenho, ó, eu tenho Ultra Ball, pelo menos Mas eu vou conseguir começar a matar alguns pokémons, né Menos mal, menos mal, menos mal Beleza Nossa, eu estou com medo, meu Eu estou com medo, 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 medo Ai, tá, vamos descer ali para baixo Não, descer para cima Nossa Eu estou com tanto medo que eu estou falando errado, meu Olha esse marzão, meu Ó, tem um Goldinho ali, mas eu acho que não é seguro a gente matar ele A gente tenta capturar ele Ó, tem o Marbock ali já Vou tentar capturá-la já Aí, mano, já é dois pokémons, pelo menos, né Já é dois pokémons Ó, tem aqui, ó Arbock Será que ela vai entrar? Fica nessa pokébola, Arbock Beleza, beleza Já é um pokémon Já é um pokémon Tá Arbock Ali, ali outro Arbock Ali outro Arbock Vamos ver se ela fica Não ficou Ai, não está ficando, Arbock Fica aí dentro Fica aí dentro, maldito Aí, acertei Boa Vamos ver se ela fica dentro Ficou Beleza 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 Boa Já temos uma Arbock Boa Arbock Boa Arbock Ouviu isso Arbock Ai Ai Não entrou Ai, não quer entrar, velho Não quer entrar Magic Magic Eles não querem entrar Meu, a gente vai ter que batalhar com eles mesmo Se eles não quiserem, então, meu Ai, meu Pidgey Pidgey, Pidgey A gente tem que pegar pokémon voador Ai, para de errar, Wolf Para de voar, Pidgey Vai Fica Fica Beleza Pidgey está certo Mais um Pidgey Tá Olha que traboso Meu, eu estou ficando doido com esses fins do mundo, mano Não pode ser o fim do mundo pokémon Vamos ver quantos Quantos pokémonos a gente vai conseguir salvar, meu Não ficou Vai Ai, não Quebra pokémon, Electraban, meu Vocês pokémons não sabem de nada que está por vir Mas eles não sabem que os tempos vão acabar Entra nessa pokémon Por favor, meu Por favor Ai, por favor Entra Entra Ai, meu Esses pokémons Desafiando Mal sabem eles que está por vir, mano Ai, Starly, mano Não faz isso, meu Não faz isso Tá Tá, tudo bem Tudo bem Calma Respira Bom, o primeiro dia está sendo meio complicado, velho Está sendo meio complicado Bom, eu quero subir lá para o último andar, meu Pelo menos os Arbok a gente já tem O Arbok eu já tenho, meu O Arbok eu já tenho E, meu Não é possível de toda a população De todos os treinadores pokémons Eu sou o único treinador preocupado Que, tipo, está acabando os tempos Não sei o que, mano Não é possível, meu Não é possível que mais ninguém está preocupado Só eu estou preocupado, meu Ah, que Arbok Desculpa, Arbok Mas Eu já tenho o Arbok Eu já tenho o Arbok na arca Eu já tenho o Arbok Aqui para levar os pokémons aquáticos Então, mano Vamos começar a pegar os pokémons aquáticos também, né, meu Ó, tem um Starly aqui, ó É um Starável Eu quero pegar Starly, mano Eu quero o Starly Tá, está ficando de noite Ai, meu Tô ficando gripado também Com essa Com esse fim do mundo aí, meu Tô ficando complicado Deixa eu ver aqui pra trás Deixa eu ver que tipo de... Ó, um Diggy Puff Será que o Diggy Puff fica na Pokébola, pelo menos? Beleza Um Diggy Puff a gente já tem também, galera Burra 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 E meu nome é Gabriel O pessoal me chama de Wolf E eu tô reportando tudo que eu faço nesses fins de mundo, meu Tá, Starly Vou pegar esse Starly Ai Ai Esses pokémons Beleza Starly já peguei Beleza Vamos ver Ai, os dois é do mesmo sexo Os dois é do mesmo sexo Não pode ser Não pode ser do mesmo sexo, meu Aqui, ó Para ainda de quebrar essas pokébolas, meu Caraca, mano Cês não entendem que o mundo pokémon vai acabar Que o mundo pokémon vai acabar, mano Tá por um triste de acabar Cês não entendem isso, meu Ai Mudkip, você é um amante Cê tá... Cê tá... Cê tá acabado Cê tá ferido Cê não vai me entender também agora Mas meu Mudkip É a única pessoa que me entende Eu tenho que transformar meu Mudkip em um Swampert logo, meu Porque ele Swampert, ele vai conseguir me ajudar muito mais, meu Ai Tá Tá Vamos descer aqui Tá Nossa, nem eu sabia que era a parte do navio Nossa Eu não consigo descer aqui, droga Droga Tá Deixa eu ver aqui se tem alguma Algum pokémon bom Bom não, mano A gente tem que salvar todos os pokémons, meu Tem noção que é mais de 151 pokémons? Bom Eu não posso ficar aqui só nessa arca Eu não posso ficar só nessa arca Eu tenho que fazer o quê? Bom Eu vou levar um navio pra uma... Pra uma... Uma costa Eu não sei E lá eu vou fazer uma jornada, meu Uma jornada Que todos os fins do dia eu tenho que pelo menos voltar com, mano Um pokémon novo, mano Ó, tem um Gloom aqui, ó Vamos ver Ficou? Não ficou, meu Fica logo, Gloom Vocês não sabem o que o pior está por vir, meu Meu Deus, Gloom, mano Para de ser chato Esses pokémons não entendem nada Beleza Beleza Mais um pokémon Tá Tá Estamos ficando legal Estamos... Estamos começando a salvar, mano O mundo pokémon Mas eu tô ficando muito cansado Hoje foi um dia muito cansativo Muito... Sei lá Muito desausto pra mim, meu Então eu vou dormir Eu vou dormir E amanhã Eu vejo o que eu vou fazer Tripulação Primeiro dia Foi legal Salvamos algumas espécies Então Vamos descansar Que amanhã tem mais, né? Vamos descansar Que amanhã tem mais, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau